Olá meninos e meninas, bom antes de começar o vídeo de hoje eu tenho que contar para vocês uma coisa um pouco triste, para quem estava me cobrando nas redes sociais que eu tenho gravado poucos vídeos que eu tenho estado um pouco ausente também no facebook, eu tenho que falar para vocês um ditado que vocês já devem ter escutado em outros lugares, tudo que é bom dura pouco, música triste por favor, música triste é galera, tudo que é bom dura pouco, as férias são boas não são? duram pouco, já acabaram eu estou cheio de coisa para fazer na aula, então eu estou com pouco tempo para gravar vídeos e ficar respondendo todo mundo por inbox então não fiquem chateados se eu demorar para responder ou se eu estiver demorando para gravar vídeos eu vou continuar gravando vídeos, só que com um pouco menos de tempo né galera, afinal de contas todo mundo tem muitas outras coisas para fazer, além de gravar vídeos enfim galera, o recado já está dado, então vamos ao que interessa no vídeo de hoje que é o review das minhas 3 novas Monster Highs da coleção Goo Spirit, assim como o Slomo eu estava conversando aqui com o Slomo, ele falou que estava se sentindo um pouco sozinho, não é verdade Slomo? ele falou que estava se sentindo um pouco sozinho, sendo só ele, da coleção Goo Spirit aqui, na minha coleção de Monster High e aí Slomo, o que eu mereço? o que eu mereço por ter comprado todas essas Monster Highs para você? o que eu mereço? é, isso aí garoto, muito obrigado o que foi Gulha? Gulha, você falou alguma coisa? não ouvi direito, o que foi? é, eu acho que eu mereci isso também Gulha, não fique com ciúmes são só amiguinhas do Slomo e suas amigas também então para de ciúme, Slomo para de muita gracinha né e vamos ao que interessa fazer o review das 3 novas Monster Highs e eu vou fazer aqui um unidunitê para ver com qual que eu vou começar essa Vênus então vamos lá galera espero que esse vídeo não fique muito longo por serem 3 reviews em um só eu vou abrir a caixa sem muita demora a Vênus na versão Goo Spirit não sei se vocês conseguem ver bem a Vênus na versão Goo Spirit não vem com o suporte e o único acessório dela é esse megafone azul aqui que é super maneiro eu já falei, eu acho que em outro vídeo que eu achei muito legal esse fundo das caixas da Goo Spirit e também da Music Festival eu achei muito bacana é um colorido bem legal e quem gosta de tirar fotos das suas Monster Highs em alguns fundos assim com fundos coloridos e tal ficou muito legal eu por exemplo achei muito bacana então vamos lá pronto galera e aqui está a minha mais nova Vênus na versão Goo Spirit o cabelo dela é um pouco mais longo no que a versão Music Festival e ela também não tem aquele risquinho aqui do lado mas o cabelo dela é super bonito e ela vem com este megafone aqui e agora ela vai ficar aqui esperando eu tirar as outras monstrinhas da caixa e a próxima vai ser Frank então vamos tirá-la da caixa e aqui está a Frank também na versão Goo Spirit agora vamos tirá-la da caixa para mostrar um pouco mais os detalhes da Frank pronto galera e aqui está a Frank ela vem com este cabelo super bacana em três cores preto, branco e azul e o único acessório dela é essa mãozinha que parece uma luva com o dedo para cima muito bacana uma coisa que eu achei legal nessa Frank são os sapatos que são de cores diferentes onde um é azul o outro é preto onde o outro é preto esse aqui é azul muito legal achei muito bacana só tem um comentário a fazer sobre Monster Highs que não vem com escova eu sei que eu tenho muitas escovinhas já de outras mas é tão legal quando você tira da caixa já dá um trato já né porque o cabelo dela vem tão amassado mas enfim Frank fique aqui com a sua amiga Vênus e vamos para a terceira e última Monster High de hoje na versão do Spirit que é a Spectra está aqui a Spectra e o acessório dela é esse pompom super legal super legal e eu vou tirar ela da caixa agora para vocês verem mais detalhes pronto galera e aqui está a Spectra com seu pompom pink e branco muito bonitinho ela é muito legal e agora eu vou colocar aqui os quatro meus quatro monstrinhos na coleção na coleção Guru Spirit pronto galera e aqui está a minha coleção Guru Spirit completa eu tive que baixar um pouco a câmera para conseguir filmar todos eles Spectra com seu pompom a Frank com a sua luvinha a Venus com seu megafone e o Slow Mo com a sua bandeirinha por incrível que pareça o Slow Mo é o mais difícil dessa coleção e foi o primeiro que eu comprei dessa coleção depois que eu comprei ele e resolvi comprar todos os outros para completar essa coleção Guru Spirit de Monster High galera então é isso espero que vocês tenham gostado desse review e se gostaram clique em gostei aqui no vídeo e também compartilhe com seus amigos faça esse canal chegar para mais gente para ter mais acessos e assim eu fico com mais vontade de gravar vídeos fazer mais edições e fica bem legal tudo galera então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até os próximos vídeos um abraço do amigo Peter tchau